E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e hoje eu vou comentar sobre um assunto que muita gente talvez nunca ouviu falar, mas que é de altíssima importância para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida que é basicamente sobre o aterramento ou outros nomes que é como é conhecida essa técnica, esse hábito saudável é grounding ou earthing, que nada mais é do que você entrar em contato com a natureza como todos vocês sabem, nós viemos da natureza, nós viemos, eu acredito em Deus, então acredito que nós realmente fomos formados da terra enfim, mas queira você acreditar ou não, a ciência já provou que nós viemos da natureza independente da crença que você tenha, ou foi através de uma forma de uma célula unicelular depois se tornou um multicelular, foi multiplicando e tudo mais, aí precisou de magnésio, oxigênio e tudo mais enfim, independente do que você acredita, nós viemos da natureza ou seja, claramente é importante nós mantermos contato com a natureza e uma dessas técnicas que já tem vários estudos em andamento, já tem alguns estudos provando benefícios é esse tal de aterramento, de grounding, de earthing, que nada mais é do que você entrar em contato direto com a natureza ou seja, você andar descalço, sim, você andar descalço na terra, na areia, na praia, num bosque, numa trilha você fazer um piquenique em uma área de lazer, num local de natureza você realmente entrar em contato com a natureza de alguma forma que seja em contato direto seja com os pés, seja tomando um banho de mar, um banho de rio, um banho de cachoeira mas o aterramento de fato, ele é especificamente, qualquer contato com a natureza, ele é saudável, conforme esses mencionados mas o aterramento, ele é específico para esse contato de pisar, de entrar em contato com os seus pés em contato com o solo isso porque, ao decorrer dos dias, se nós não temos contato com a natureza com os hábitos atuais, modernos dos dias de hoje de usar tênis, sapato, saltos, o tempo todo ou seja, um solado de borracha nosso corpo, nosso pé não entra em contato direto com o solo nosso corpo, ele vai acumulando energia eletrostática uma carga de elétrons no nosso organismo sabe quando você desce do carro, encosta na porta ou quando você encosta na televisão ou quando você encosta em algum lugar e você toma um choquinho esse choque é um sinal de que seu corpo está carregado de elétrons e esse choque foi uma descarga como todo mundo sabe, de forma básica mesmo que nunca estudou sobre eletricidade enfim, isso é sinal de que você está com uma carga alta de elétrons e uma carga alta de elétrons, de energia eletrostática no nosso corpo já foi demonstrada que propicia um ambiente mais que aumenta o risco da nossa saúde de ter doenças cardiovasculares de ter doenças mentais, emocionais como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade enfim, de ter problemas metabólicos de ter problemas de humor, de memória e assim por diante então, uma dica muito simples que qualquer pessoa pode implementar no seu dia a dia se você tiver condição de fazer de forma diária é a melhor, é o ideal mas se você não tem, pelo menos ali umas duas, três vezes por semana pelo menos uma vez por semana uma vez por quinzena você entrar em contato com o solo descalço andar na terra descalço andar na grama se você joga bola vôlei jogar descalço na areia, na grama o que quer que seja que tenha o contato direto do seu pé com o solo e que seja por volta de 15, 20 minutos até 30 também uma boa pedida se você tiver condição mas, enfim, faça o que você melhor for possível para você o que for melhor para as suas condições atuais que já vai ser uma melhora na sua qualidade de vida ô caramba ô caramba mas esse carinha aí de assoprar, de limpar a cidade né, tá tá me acompanhando, tio enfim você nesse momento que você passar em contato com o solo primeiro, você vai tá com o seu corpo em contato com os micro-organismos tanto micro-organismos benéficos ou micro-organismos ruins que, como não é uma carga viral bacteriana ou que quer que seja alta isso vai propiciar com que o seu corpo fortaleça o seu sistema imunológico e, claro, se for de micro-organismos bons mais ainda, né então, de qualquer forma é um benefício de fortalecimento do seu sistema imune de forma gratuita de forma natural que qualquer pessoa pode fazer diariamente, semanalmente enfim que seja frequente que seja como um hábito de vida mediante as suas condições de tempo atuais já que é gratuito então, demanda recurso financeiro de nenhuma pessoa é... outro benefício também do aterramento do Earth é que como você vai estar em contato com a natureza você vai estar chegando o verde das árvores à sua volta ou o azul do oceano né se for um banho de mar ou do rio mesmo que seja um banho de cachoeira tudo isso tem minerais tem, enfim nutrientes, né na composição da água a emissão de luz que as árvores emitem do contato da luz com as folhas dela e ao entrar em contato com a nossa retina já foi demonstrado que tudo isso contribui para aumentar a testosterona para aumentar a produção de neurotransmissores da serotonina da dopamina enfim que são hormônios do bem-estar da motivação aqueles hormônios que nos fazem sentir bem ou seja de forma direta e indireta o contato com a natureza contribui para nós reduzirmos não só o risco de doenças cardiovasculares e de Alzheimer de melhorar a memória e tudo mais mas também de melhorar o nosso humor de melhorar realmente a forma como nós reagimos como nós enxergamos a vida de ser uma pessoa com humor melhor com humor mais saudável sem ser aquela pessoa ranzinza porque todas essas pessoas tem a produção baixa desses neurotransmissores desse hormônio tão fundamental que é a testosterona que é muito mais do que apenas a função da libido do desejo sexual mas ele cumpre inúmeras funções é mais de 200 funções no nosso organismo e o contato com a natureza é fundamental para aumentar a testosterona para aumentar os neurotransmissores do nosso organismo então basicamente é isso se você tiver contato com a natureza você não precisa nem acreditar em mim pode falar ah, o Wesley é naturalista é hippie é tá viajando tá tá na brisa enfim não precisa acreditar em mim se você não tiver é tempo o que quer que seja se você não tiver ânimo para ir pesquisar no PubMed no Google Acadêmico enfim estudos científicos sobre esse assunto e realmente tirar suas próprias conclusões não precisa acreditar em mim nem ninguém que você usa pela internet apenas faça o teste por um mês realmente de forma diária ou se não puder ser de forma diária mas por uns 3 meses aí de forma frequente realmente entrando em contato com a natureza deixando os seus pés em contato direto com o solo realmente para absorver essa energia porque quando fazemos isso nosso corpo ele troca essa energia com a terra com o núcleo da terra digamos assim ou seja o excesso de energia que estava em nós vai para a terra e a terra retribui em nós com a nossa pele absorvendo os micro-organismos fortalecendo o nosso sistema imune e tantas outras substâncias que eu não tenho decorado de cabeça aqui mas enfim que entra em contato com a nossa pele produz uma reação de aumento da imunidade uma reação dessa questão de aumento da produção hormonal de neurotransmissores seja pelo contato da pele seja ao enxergar uma árvore o azul do mar seja tomar o banho de mar que também é rico em nutrientes a composição inclusive nutricional de minerais do mar é semelhante a nossa composição do sangue então para ver realmente como faz bem para quem não sabe a nossa pele é uma das barreiras de defesa do nosso organismo e uma das formas também de algum outro nutriente de alguma substância específica de melhor absorção muitas das vezes mais absorvida até do que de forma oral seja suplementando ou engolindo alguma cápsula alguma coisa assim então realmente a nossa pele o que entra em contato com a nossa pele é importantíssimo tanto é que uma das causas das crianças de ouro claro que tem o fator alimentar o fator emocional e tantas outras mas já foi demonstrado por estudos randomizados o qual exclui todas as variáveis e apenas separa uma variável específica para realmente ver se causa ou não alguma coisa e já foi mostrado que uma das causas das crianças hoje ter essa quantidade absurda de alergias de intolerâncias de problemas de hiperatividade e tudo mais é por esse fator as crianças de hoje vivem em um ambiente estéreo apesar de ser impossível mas os pais colocam a criança não pode mais pisar descalço no chão gelado na terra na grama não pode mais sentar no chão na areia brincar com terra não pode mais subir em árvore enfim tem que andar só de tênis tem que viver numa bolha artificial qual na ilusão dos pais acha que está prevenindo a criança mas na verdade está piorando porque é o momento que a criança brinca com terra é o momento que a criança coloca algum objeto na boca claro que os pais tem que ter cuidado de que não seja algo cortante de que não seja algo que seja prejudicial para ela engolir enfim que realmente esteja vigiando mas ao evitar só de a pessoa da criança levar na boca o pai já tirar enfim o objeto ele carrega também micro-organismos quais vai colonizar potencializar o nosso sistema imunológico e tudo mais então uma das causas das crianças serem tão mais doentes hoje um desses fatores é realmente essa bolha artificial o qual inibe elimina a chance maravilhosa das crianças entrarem em contato com a natureza então eu acredito que essa visão geral essa abordagem geral sobre essa técnica aí que sempre esteve de forma natural com os nossos ancestrais mas que com a modernidade saiu do nosso hábito diário frequente do nosso estilo de vida é o contato com a natureza então mantém esse contato faça esse guard no seu dia a dia esse earth faça o aterramento aí por 15 minutos 30 minutos se você puder realmente se você faz exercício faz um exercício descalço correndo num campo de futebol o tanto de quilômetros que você corre que você anda enfim ao invés de correr com tênis no asfalto que claro vai ter os benefícios dos exercícios mas ao fazer isso num campo de futebol você vai matar dois coelhos com uma cajadada só os benefícios do exercício e os benefícios do aterramento do grounding você vai estar aproveitando o tempo no seu dia a dia ao invés de ter que fazer o tempo do exercício e depois 15 minutos de grounding mais ou menos você vai estar fazendo os dois em uma vez só então faça esse teste aí por algumas semanas e depois retorna aqui nos comentários se realmente você não ficou uma pessoa com humor melhor uma pessoa mais feliz mais satisfeita porque vai ser o efeito aí do aumento da testosterona da serotonina da dopamina e enfim de tantos outros benefícios incontáveis que a ciência ainda está descobrindo ainda está estudando mas que já foi provado que de fato o aterramento é algo extremamente benéfico beleza então de forma geral é isso espero que você tenha gostado não esqueça de se inscrever no canal apertar o sininho para receber os próximos vídeos sobre ações que você pode implementar no seu dia a dia como foi a de hoje um aterramento que talvez seja um novo para muita gente mas que se você implementar você realmente vai melhorar seu dia a dia sua qualidade de vida e prevenir doenças também ok se você gostou dá o like se você não gostou dá o dislike comenta porque você não gostou o que eu posso estar fazendo para melhorar a didática do conteúdo como eu compartilho a qualidade do vídeo em si que eu vou fazer o que estiver ao meu alcance também beleza é isso aí estamos juntos compartilha esse vídeo com seus amigos familiares e se desafiem também a fazerem juntos essa prática de aterramento e ver quais os benefícios cada um pode sentir depois compartilha aqui comigo que eu ficarei muito contente ok sucesso uma saúde e excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera e ver Transcrição e Legendas Pedro Negri